O melhor quarteto e vamos premiar E aí eles vão começar a cantar e você também toca aí Eu tô sabendo que eles vão cantar uma música bem especial E elas vão realizar o meu sonho hoje Quando elas começarem a cantar Vocês vão saber que Meu sonho vai ser realizado hoje Por favor, produtora Salva, pata-mei, adeus-mei Salva, pata-mei, amantei oração Salva, pata-mei, adeus-mei Salva, pata-mei, adeus-mei Se os eixos não se tornou E uma pedrinha, duas grafos Então, dirão, dirão E uma pedrinha, duas grafos E uma pedrinha, duas grafos Girão, dirão, dirão Girão, dirão, dirão E uma pedrinha, duas grafos E uma pedrinha, duas grafos E uma pedrinha, duas grafos Aqui da produção Obrigado Tá tudo ligado? A natureza Pura ver beleza Eu nunca tomei O meu amor Pela voz Pela voz E do teu amor E do teu amor Eu recebo Antes de pedir Tua graça Tua graça Me sustentar Tua graça Tua graça Tua graça Vai ver os marmães Vem Cadê os... Isso Beleza Vem pra cá Não vale combinar nada Começa a cantar Vai lá Só o tom Pronto Só o tom Bora ver se ele conhece essa Isso aí Qualquer coisa eu te ajudo Vai lá Vai lá Se falhar alguma voz Pode falar que eu entro Beleza? O microfone tá de boa testa Pra não ter desculpa Oi 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 Beleza, vai lá A Deus pertencemos pela criação Em Deus renascemos pelo seu perdão De Deus nasceremos pela redenção Em Cristo nós temos Em Cristo nós temos Em Deus Pela salvação Em Deus pertencemos pela criação Em Deus renascemos pelo seu perdão De Deus nós seremos pela redenção Em Cristo nós temos Em Cristo nós temos Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Salvação Salva de palmas Próximo, próximo Vem pra cá o próximo Pega aí, pega aí Vem Vamos lá Só tem mais esse né Só tem mais esse né Pra você não complicar minha vida aqui com a produção, tá? Vamos, vai, 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 vai Já pode mais? Tá valendo Ô tio, me ajuda a tirar ela da minha cidade A paz Cristo 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 Quem invocar esse nome Perdão alcançará Perdão alcançará Que invocar esse nome Perdão alcançará Que invocar esse nome Perdão alcançará Nessa aí Tem mais um aqui Deixa eu perguntar pro outro Só mais um Só mais um aqui Vem, vem rapidão Senão eles vão Próximo a que eu colo Eu vou não querer aqui mais Vem pra cá Vem pra cá Pra ficar equilibrado Pra ficar equilibrado Eu vou terminar de formar um quarteio esse não vai esse não vai não tem que ser por aqui esse não vai vocês dispensaram minha ajuda, né? você já acabou com as meninas é verdade o momento da sua vida é verdade, é verdade eu sei que o tom estava na mesma altura mas estava bom manda ver, vai vale a pena ou não? não, não vai, vai, vai botar pra votação não, não, não não, não, não não, não, não não, não, não é só pra diversão deixa eu dar um jeito aqui deixa eu dar um jeito aqui vem a mim o eterno amor te amei vem a mim com paciência esperei minha vida dei e me entreguei sofri a cruz forte volta já para o lar que hoje vem a luz me entreguei e me entreguei a luz e me entreguei a luz e me entreguei a luz primeiro esse não vai valer a produção está me dizendo que esse não tem como valer o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto quarteto o primeiro o segundo quarteto o terceiro quarteto tem um empate técnico entre o segundo e o terceiro o segundo as meninas e o terceiro quarteto eu vou providenciar brinde para todos vocês o que 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 o que 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 Obrigado.